Alô rapaziada, Lenine falando e convidando a todos para assistir Continuação, o filme de Rodrigo Pinto, aqui no Curta. E eu já cheguei dizendo, ó, tranquei a faculdade, tô indo pro Rio, acho que quero fazer música. Houve um certo silêncio e aí papai falou logo depois, porque demorou tanto. Tchau, tchau.